Fernando Garcia com Ayrton Rodrigues, direto de Pompeia. A luta não tá fácil, mas o povo de Pompeia não desiste. Venceremos o fogo ou se venceremos? Em nome de Jesus, venceremos, viu, Rodrigo? E a torcida fica aqui pra que o povo de Pompeia reúna forças, né? E eles estão fazendo isso. Brigadas daqui. Pra você ter uma ideia, o ano passado foram cerca de um milhão de reais investidos em equipamentos pra defesa civil, pra combate ao fogo. E tá vindo ajuda de Quintana, tá vindo ajuda de outras cidades e também de São Paulo. Conversar aqui com o Arudo, que é o coordenador da defesa civil, vai explicar pra gente. A gente tava ouvindo agora o áudio, tá vindo um reforço de equipes especializadas dos bombeiros. Que pessoal que é esse? Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Boa tarde. Nós pedimos, assim, com um conhecido nosso, que inclusive é de Pompeia, ele trabalha na aeronáutica. Então, nós conseguimos um apoio de um grupo de voluntariados de São Paulo. Eles são especialistas em incêndios florestais, onde já fizeram treinamentos, inclusive na Firecal, que é a melhor escola que tem de bombeiros hoje no mundo, na Califórnia. E estão vindo pra cá, já passaram por Avaré, estão vindo pra cá. E já conseguimos, estamos vendo os produtos também que é o F500 ou o LGA, que é uma espuma mais eficiente da que estamos utilizando. E trabalhando inconsequentemente. As prefeituras, Oriente, Quintana, Queiroz, Herculândia, usina Clealco, tá vindo pra nos fornecer produto também. Então, estamos num trabalho intensivo. Infelizmente, o vento tá mudando, mas com esses especialistas vindo, eu acredito que nós vamos ter uma maior contenção, assim, e tentar solucionar o quanto antes. Rodrigo, o Ayrton tá mostrando pra gente aí essa mata, essa floresta, né? É uma mata bem densa, cheia de galhos e emaranhados de dificílimo acesso. E aqui embaixo, olha só, o acero, o tamanho do acero que eles fizeram. Eu vou vir aqui na frente da câmera, olha só, um acero foi feito aqui, gigantesco. Pra cá, olha só o tamanho do acero que foi feito. Do lado de cá é a mata, do lado de cá é o distrito industrial. E eles fizeram isso daqui até do lado de lá, ou seja, eles não estão poupando esforços para conter as chamas, para conter este problema que está acontecendo aqui agora. Os aviões também continuam lançando aqui atrás, né, Aroldo? Aqui tem essa mata, mas é um Itambé, né? É uma ribanceira atrás aqui dessa mata. Exatamente. Aqui ao fundo nós vemos essa mata, mas ela vai continuamente até lá ao meio, onde já houve também um foco que ele veio pra cá e retornou. Então nós estamos fazendo esse acero pra tentar proteger com os veículos aqui. E a aeronave, estamos com duas aeronaves trabalhando, e estamos aguardando a liberação da aeronáutica também, pra envio de mais um helicóptero pra reforço, pra nos atender aqui. Rodrigo, a gente vai chegar ali perto. A Aroldo vem comigo, Rodrigo, com a sua permissão, é claro. Porque nesse momento, olha só, o fogo tá chegando ali, ó. As equipes estavam correndo ali, a gente percebe a movimentação. O Ayrton mostra pra gente, das equipes ali, porque o fogo tá chegando muito perto aqui, o corpo de bombeiros correndo, o comando correndo ali também, porque a gente vai precisar sair daqui e ir pra lá, você quer ver, ó. Porque o fogo tá vindo aqui do lado esquerdo, Rodrigo, e ele tá chegando muito perto aqui das equipes aqui, entendeu? Então, eles estão... Por que que eles estão jogando água ali, ó? Ali naquela... Eles jogaram pra fazer um resfriamento por causa das indústrias, por risco de incêndio e explosão. Ah, eles... Já foi feito o acero até continuamente, mais pra frente. Tá bom. E agora o fogo realmente chegou ali agora, né? Olha só a situação. Cena de guerra, Rodrigo Moterani, aqui no Distrito Industrial da cidade de Pompeia. Esse aqui é o ponto mais quente agora, é o local onde as equipes estão agindo. Ali eles estão jogando água nas paredes, olha ali, ó. Justamente pra evitar que aconteça uma explosão. Do lado esquerdo o fogo chegou aqui, ó. Do lado esquerdo... Não vai muito pra lá não, Herto. Eu vou conduzir você pra onde a gente vai ficar. Vem aqui perto, por favor. Não, vem aqui, ó. Do lado de cá, ó. Isso. Olha só, Rodrigo. O incêndio chegou aqui agora. Essa é a situação que os brigadistas e a brava... A brava população e as autoridades aqui da cidade de Pompeia estão enfrentando neste momento. E essa fumaça tá sendo carregada, conduzida para a cidade, para o Distrito Industrial. Muitas indústrias... O avião aqui do lado esquerdo, aí, Tony, vai vir aqui, ó. A gente tá observando, ele já fez o lançamento. Ou ele tá dando a volta pra lançar água, Rodrigo? E muitas indústrias aqui já foram, inclusive, evacuadas. Porque essa fumaça acabou passando por ali e não tem condição dos funcionários continuarem agindo. Ele tá dando a volta ali e ele vai fazer o lançamento agora, Rodrigo. Ele está dando a volta ali sobre o Distrito Industrial. E daqui a pouco ele vai tomar um rumo reto, justamente pra poder fazer o lançamento de água. Olha lá, ele está vindo. É difícil. O nosso cinegrafista, com toda a sua experiência, consegue, no meio da fumaça, distinguir o que é fumaça e o avião cinza. Precisa as lentes de Ayrton Rodrigues, que, nesse momento, tá ali acompanhando o avião. É uma cena realmente incrível. Deixa eu ver, Ayrton. Ele vai passar isso atrás da empresa aqui, ó. Ele tá vindo aqui atrás da empresa. Aqui, aqui, aqui. Ó, aqui. Lá na frente o fogo engoliu o trator. Essa é a condição que a gente tá encontrando aqui, Rodrigo. Deixa eu pegar uma máscara aqui. Uma máscara. Uma para o meu cinegrafista. Porque o ar já começa a ficar, realmente, muito complicado. Uma operação de guerra, meu irmão, sendo montada pelo bravo povo da cidade de Pompeia, lutando bravamente contra esse mal terrível, essa situação terrível que se instalou aqui no município. Os cenários que estão sendo utilizados ali adiante, a poucos metros, a nossa equipe tá ficando bastante perigoso. Até o Fernando Garcia e o Ayrton vão recuar. Vamos continuar acompanhando, mas ali o pessoal da Defesa Civil, caminhão-pipa, tem trator, tem um mercedão azul. Aqui, na retaguarda, um percão vermelho. Oi, Fernando. A gente tá num ponto aqui, na medida da nossa segurança, porque aqui, ó, tá vendo? Caminhão de água. Aqui já tem uma área de recuo pra gente aqui. Que bom, meu irmão. A gente não pode avançar pra lá. Mas aqui tem uma área de recuo. A gente pensando, claro, na segurança desse meu parceiro aqui. E a gente tá aqui porque aqui é um ponto de recuo, onde tem caminhão de água, as equipes estão aqui, tem ambulância. Então, qualquer problema maior, a gente corre pra cá. E daqui pra lá, a gente não vai passar. O Ayrton mostra pra gente lá essa condição. Só pro pessoal, vocês que estão na redação, ficam preocupados com a gente. Com razão, são nossos irmãos, né? Nossos queridos irmãos, nossos queridos irmãos. Mas a gente tá bem aqui, a gente tá acompanhando, a gente tá bem aqui. Qualquer coisinha, a gente vai ali pra aquele ponto ali. E a gente já fica mais protegido ainda. São muitos os brigadistas. Lá adiante, um caminhão-pipa num piquete de pasto. Por detrás, notamos a mata. O Fernando salientou do relevo, que é acidentado, pra poucos metros, avançando na Juquira, no Capão. Um Itambé, um precipício. Por isso que fez aquele mergulho, o avião agrícola, carregado com água, o piloto deu a volta e lançou-se no precipício pra soltar a carga d'água, tentando atingir focos que permanecem. Difícil enfrentar a queimada, não só pelo declive, pelo terreno íngreme, mas é impossível se embrenhar no mato. Cipó, arranha-gato, tem nó de cachorro pro chão, que os pê-enchado coloca pra curtir marrafo. E ficam aqui, nessa retaguarda, esses dois brigadistas segurando a mangueira, porque se o fogo pintar no pedaço, ele tá logo ali, tá logo ali, consumindo. Quase que nada. A mata característica aí, meu irmão, não é o Cerrado. Nós temos Mata Atlântica de interior, em Pompeia. O áudio do Fernando... Cara, seis meses úmida... Vou voltar a falar, ela fica seis meses seca, seis meses úmida. Era para ser assim. Só que agora ela tá ficando dez meses seca e dois meses úmida. Então, essa mata aqui, que vocês estão vendo essa quantidade de cipós, o Ayrton vai mostrar pra gente ali a quantidade de cipós, ela já tá falando pra gente assim, ó, Não entre aqui. É o último recurso que ela lançou para a proteção, contra o desmatamento, contra tudo que o homem fez de ruim pra ela. Só que agora, ao mesmo tempo, os homens não conseguem entrar na mata para fazer o combate ali dentro. Porque você não consegue progredir, você se enrosca, não tem como usar abafador. E o risco de um homem morrer é muito grande, é iminente. Então, a barreira que ela criou para se proteger do ser humano acaba agora, infelizmente, sendo uma barreira que evita com que o próprio homem tente ajudar essa mata nativa de mata atlântica, né? Uma mata atlântica de interior, como muito bem você colocou. O nome técnico é uma mata atlântica semidecidual. Que era pra ficar dez meses, era pra ficar seis meses úmida, seis meses seco, mas agora o que se encontra é apenas secura. Nesse exato momento, aqui na cidade de Pompeia, umidade relativa do ar, sete por cento. Clima de deserto.